Olá, sejam todas bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Laura Vidal. E hoje a gente vai falar sobre como o futurismo, ou o estudo sobre futuros, pode te ajudar a dar uma guinada na sua carreira. A gente vê que cada vez mais essa competência, estudos sobre futuros, foresight, são competências que são muito valorizadas no mundo. Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que mostrou que esse tipo de conhecimento e prática vai ser fundamental no mundo pós-pandemia. Isso porque às vezes a gente se vê numa situação, como foi o que aconteceu, em que a gente é pego de surpreso, ou pego de calças curtas, como diria antigamente, ou mesmo no interior. Então o que a gente quer dizer com isso? A gente precisa e pode fazer cenários e estudos sobre o que vai acontecer no futuro. E melhor do que isso, a gente pode usar esses estudos para criar o futuro que a gente deseja viver. Então existe aí uma série de abordagens, a própria McKinsey fala dos horizontes de inovação, horizonte 1, 2 e 3, em que aqui a gente tem o que está acontecendo, as próximas tendências e o que vai ser mais disruptivo na indústria. Mas aqui tem um convite que é um pouquinho diferente. Toda vez que a gente vai planejar uma viagem, por exemplo, se você está em São Paulo e você vai viajar para Fortaleza, você faz o planejamento da sua viagem baseada em São Paulo, ou seja, baseado no clima de São Paulo, no ambiente, no visual de São Paulo, ou você faz a sua viagem planejando, planeja a sua viagem olhando para Fortaleza? Quais são as roupas que você vai usar lá? Como é o clima da cidade? Qual é o entorno? A gente geralmente faz olhando o destino. Então para o futuro, para a gente planejar a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas ações em RH, a gente pode se beneficiar muito dessa mesma prática. Planejar o nosso caminho olhando para o destino, ou seja, olhando para onde a gente quer chegar. E como a gente faz isso? Existe uma forma de você fazer isso que é usando o now, que é o que acontece agora, next, o que vai acontecer num próximo prazo, numa próxima onda, e future, que é o que vai acontecer de fato no futuro. Mas a gente pode inverter um pouquinho essa ordem trazendo now, future, que é um horizonte de 10 anos, e next. Por que a gente faria isso? Porque quando a gente olha para o ponto de chegada, o que a gente quer no future, a gente tende a ser mais ousado no nosso próximo passo. Isso por quê? Se a gente está na situação atual e você pensa que você quer fazer uma mudança, uma inovação, vamos pegar aqui o exemplo, pode ser um projeto de RH, pode ser a sua carreira como profissional de RH, a gente tende a achar que qualquer passo é um esforço muito grande, que a gente está revolucionando, que a gente está sendo radical demais. Mas, se a gente colocar em perspectiva esse futuro que a gente quer viver, por exemplo, em 10 anos, a gente pode chegar à conclusão de que esse passo, que aparentemente era um passo muito arrojado, na verdade, torna-se um passo muito tímido frente ao objetivo que você quer conquistar. E por que esse objetivo, por que esse cenário, esse future em 10 anos, ele pode ser tão mais arrojado? Porque quando a gente começa a trazer os estudos de tendência, impacto de tecnologia, de comportamento, transformações no ambiente, na sociedade, enfim, todos os diferentes fatores que impactam a nossa vida, futuro da comida, futuro do trabalho, cruzando isso tudo, a gente vê que em 10 anos a nossa vida vai ter evoluído muito. Então, a gente vai dar um salto significativo em relação ao que a gente tem hoje. E ao visualizar um pouco mais, ou imaginar, esse futuro de 10 anos, a gente fala, bom, então, para eu chegar lá e viver esse futuro que eu quero construir, eu preciso ser um pouco mais arrojada no próximo passo. É isso que a gente faz. A gente inverte, now, future e next, pensando nesses 10 anos, de fato, como estará o mundo, o que você quer fazer no seu trabalho, e aí você vai sempre calcular e planejar os seus próximos passos em direção a esse futuro. Porque a gente tem inúmeras possibilidades. A gente pode, inclusive, ficar absorvido pelo dia a dia, ficar ali, como a gente fala, correndo atrás do rabo, extremamente ocupada e ocupado, mas quando a gente vai ver, a gente não construiu nada de valor, nada que nos levasse para o objetivo que a gente almeja. Então, eu sigo uma pessoa nas redes sociais que ele fala assim, a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano e a gente subestima o que a gente pode fazer em 10 anos. Trabalhar com essa visão, com esse horizonte um pouquinho mais ampliado pode te ajudar a construir coisas significativas, coisas que mudam, de fato, o patamar. De novo, seja na sua carreira, seja na sua área de RH. Então, esse é o meu convite. Pense nisso. Onde você quer estar? Que futuro você quer viver daqui 10 anos? Mas não é só um objetivo pessoal, imaginando aqui o que eu quero, e sim, olha para todas as tendências, o que os estudos apontam para o futuro do trabalho, para a tecnologia, para o futuro da alimentação. Se você mora num grande centro, numa metrópole, como estará a vida em grandes metrópoles do mundo inteiro daqui 10 anos? Então, dá uma olhadinha nessa série de informações e aí sim, se imagine nesse futuro. Crie essa condição, esse ambiente que você quer viver, e as pessoas que você quer ter perto, o tipo de trabalho que você quer realizar. A partir disso, volta para o now, para o agora, e planeja o seu próximo passo. Essa é a dica que eu dou para você usar uma técnica de futurismo, de estudo sobre o futuro, para você, de fato, dar uma guinada na sua carreira e fazer aquilo que importa para você, não só no curto prazo, mas também essa construção do longo prazo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti